Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos mais um vídeo aqui no meu canal, pra quem não me conhece, eu sou o Renan, agora a gente tá aqui de suporte dessa vez E vamos jogar aqui no SA, no SA Ai ai, deixa eu observar aqui as composições do meu time, mano, tem um bola, então se tem bola, então é zen ou é véia? Eu vou de zen aqui, mano, não quero jogar de véia não, qualquer coisa eu troco aqui, beleza? E também tamo tendo live na roxinha, pessoal, de 5h6, 15h, campanhas, 6h às 9h da manhã, beleza? Então se eu falar sozinho, vocês estão ligados já, né? Eu não estou maluco, você tá falando com o chat? Olha pessoal, resolvi parar o vídeo que é a pedança, pra pedir uma oferta pra vocês aí Eu tô com uma meta no LivePix de 4.500 contos, pra poder comprar um PC novo gamer aí Porque o meu antigo já não tá conseguindo gravar, editar e fazer live ao mesmo tempo Porque, né, tá um pouquinho velho hoje o PC Então se você quiser sentir no seu coração aí, e puder fazer um donate pra gente, eu aceito já, beleza? Qualquer valor acima de 1 real, já tá ajudando bastante, beleza pessoal? É nóis, e bora pro vídeo Poxa, só pro patrão? Felizmente eu tenho a skin da Faraport, mano, da DivaPort Bom, a linha não tá tão ruim nessa season, mano Então não precisa dar tanto hate assim, no boneco Mas o cara jogar bem já tá uns 500 É isso, eu tô errando tudo Eu acho que os deuses of Rottenus agraciaram com uma partida tranquila aqui, mano Eu acho que o jogo agraciou nós aqui, rapaziada Com uma partida de boa, mano Ele viu que a gente tava sofrendo demais Acabamos de sair do NA A gente tava quase chorando lá, mano, tanto lag Agora é que é uma partida mais tranquila É que também, acho que eu perdi um monte de vez de suporte já aqui Aí deve estar colocando umas partidas mais tranquila Emicon, cantando perto da intro do nosso Bom apetite Eu decorei a intro já, mano E quanto mais rápido eu falar, melhor Estava te curando, meu parceirinho Ai, mano, o cara vai me rucar aqui, hein Deve ter curado esse cara, mano Não usquei Tomei ruim das miras aqui, rapaziada Tenta levar os dois Ai, maldita Mercy Vocês são em duas, esses caras, mano Tá comendo o bagulhinho? Não, não Só tão combinando mesmo Zicou já Ziquei nada não, mano Se você não acreditar que não foi zicado Não é zicado Valeu, hein, Zizi, pelo sub, mano Eu vou ortar aqui, mano Tentar salvar esse rapo Bora, rapaziada O gordinho tá todo coisado aqui, mano Tá com orb, tá Isolado Aí já era, meu patrãozinho Tô com a sensação que a nossa bola não tava fazendo nada Aborna o meadaço ali Ontra a Ramze ainda dá pra ganhar x1, mano Aí, bolinha tá meada Bolinha, bolinha, bolinha Vai embora, então Ai, mano, mas esse cara ficou me tirando lá de longe Eu me matei, na real, aqui ainda Ai, esses caras pegaram o ponto, mano, aí sim E que é bom, mano, esses caras pegarem o ponto sem mim Essas partidas que eu gosto Eu tenho que diminuir, pessoal, o ponto do TTS aí, velho Pra poder falar mais na hora do chat Na hora da live, gente Na hora do chat Já pegou um, então Vem pra cá, tu, esquece o ponto Boa, 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 boa Boa, Winston O cara jogou demais, mano Vai lá, faz uma kill lá e esquece o ponto Aí sim, mano, assim que se faz Pô, mano, o cara realmente quis ir atrás do Zenyatta Ao pegar o ponto Esqueça que nesse rank Seu tanque não faz, ninguém faz O cara tem uma razão, mano Não dá pra não discordar do cara Acho que é sim em todos, mano Desculpa Acho que é sim em todos, mano É que, na real, o tanque tem que fazer o dele, né, velho Esse cara não faz o dele O Winston que tá errado aqui, mano Sei que esse cara tá tentando falar alguma coisa ainda Ele errou ali, né, que é, tipo Vai lá, pô, eu não errei não, rapaziada Errado é a rapaziada aí que não fez o meu ponto Que não fez o meu papel Vai Drinton de novo Agora que seria bom o gordão dele? Tá meado ali, hein Logo, logo ele Dá um pulo pra cá Quer pular? Tá saindo e voltar aqui É bola Aí você foi burro, né, mano Você foi com 10 de vida nos caras Mataram a véia ali, mano Não é que eu tô curando ninguém Tem uma mulher da EPS aqui, velho Bola, me serve Mano, esse Siso não joga de bolinha O que ele tá fazendo de bolinha, velho Eu nunca vi esse cara jogando de bolinha Outro pegou o Mercy Eu tô meio ruim aqui, mano Tô rindo muito tiro Tem um carinha aqui, velho Bola, mano, volta, velho Bola não pode sair viva Não pode sair viva Nice Tô sardadinho morrendo ali atrás Ele tá faz horas ali Escondido Aí ele cai no cocô do rato ainda Aí sim Acho que meu time acordou, hein Acho que a rapaziadinha acordou Sai daqui, né Não posso feedar Posso dar uma de feeder Os caras vão ter útil, mano Vou até me afastar aqui Vou pegar uma distância Muita aqui pra cima de nós Mano, esse cara tem contra mim, velho Sai fora Tá, tá do outro ali Derrubou o doidinho ainda Ai, Mei Socorro, rapaziada Alguém me ajude Mano, essa Mei Por que ela não é ruim Errou todos os tiros, velho Ai, mano Era pegar esse ponto aqui, mano Essa Mei fecheu o saco Ia pegar o ult ali E o Tai E salvar todo mundo, mano É o Zorek É o Zorek fazendo escola, né, velho Maldito Zorek, mano Fez escola Todo mundo quer jogar de bola agora Porque a gente não tem nem um bolinho É bom BR, né, pessoal O Doom tem um guia aí, mano Mas bolinha mesmo Eu não conheço ninguém O cara aqui a gente joga pra caralho de bolinha Vou cortar aqui, mano Vou deixar minha família Ah, mano Morreu minha família Mas é, ajuda aí, velho Meu Deus do céu Tamo aqui sofrendo Esse cara lá de boa Mano, que isso, velho Tava só o Winston e mais um ali Levaram o 3 Levaram o 4 E ainda perdemos ponto, mano Ainda o bola O bola conseguiu Morrer Beleza, beleza, beleza Olha esse shield do Winston, mano Tô me ferrando aqui Ai, 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 ai Vem pelo ladinho Vai fora, meizinha Vai, vai, leva, 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 leva Levei Vem pra cá, meu trutinha O Winter tá Tá botado ali, mano Vou me esconder Vou me esconder Boa, Winston É o escondido Leve essa moira aqui, mano GG, mano Boa, Winston O Winston de novo, mano Esqueceu o ponto E foi atrás das kills Se lascou Boa, Winston Todo mundo pegando no pé do cara agora Aí fala dos sisos, mano O cara conseguiu jogar de bola Nunca vi aquela jogando de bola Mas até estranhei Aqui que eu achei zoado, ó Ah, tinha uma moira no ponto ainda O Zero levou todo mundo É, o cara bagaçou aqui, hein Mas, sim, rapaziada Deixa eu ver aqui, mano Acho que de sup Já tá mais difícil de upar, hein, mano Tá meio que estagnado Comecei a entrar na fila aqui E fica mais difícil de upar Então, pessoal Deixa o like E se inscrevam na cada palha Que eu tô fortalecida E é nóis, beleza Tentamos fazer uma coisa de zen aqui Não joguei bem, fala real Foi bem mediando meu desempenho Nessa partida aqui Mas É isso aí, pessoal É nóis, é nóis, é nóis Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma